Te ter aqui, junto comigo, desplicável, te amar é bom, ver o teu sorriso E o mais feliz, me dá prazer, você é tudo o que eu mais preciso E o mais feliz, me dá prazer, você é tudo o que eu mais preciso E é bem mais do que eu esperava, é parte do teu ser Te amar é bom, ver o teu sorriso E o mais feliz, me dá prazer, você é tudo o que eu mais preciso Você é tudo o que eu mais preciso